Esta senhora aqui, ela se chama Edna, ela é árbitra de futebol e hoje ela apitou o clássico São Paulo e Santos no Morumbiz, jogou esse que acabou 1x0 para o Santos. Ela anulou um gol de São Paulo na primeira etapa que estava em porção irregular, o gol do Luciano, acertou. Ela marcou o pênalti para o Santos depois que o Val chamou ela, demorou muito, então aí já fica reprovado, acertou depois, né? Em ter marcado o prancho, mas demorou muito. E o gol de São Paulo, o gol de empate no finalzinho do Eric, que a bola bateu na mão do Eric, claro que ali muda a trajetória da bola, porque a bola provavelmente bateria na barriga dele e iria para a linha de fundo. Aí se ele iria pegar a bola e fazer o gol ou não, aí é outra história. E ela demorou quase 2 minutos para anular o gol de São Paulo, né mano? Então assim, ela teve uma boa atuação, mas com muita ajuda do VAR e com muita demora para tomar as decisões. Acabou que tomou as decisões corretas na minha opinião, no final de vocês, mas eu queria saber a atuação dela, que nota que vocês dariam para a atuação dela. Comenta aí.